CAPÍTULO 6 A HUMILDADE NOS FAZ AMAR A NOSSA PRÓPRIA ABJEÇÃO Passando adiante, Filoteia, digo-te que deves amar em tudo e sempre a tua própria abjeção. Perguntar-me-ás, talvez, o que chamo amar a sua própria objeção, e é isso que começo a explicar-te. Esses dois termos, abjeção e humildade, na língua latina, têm a mesma significação. Assim, a Santíssima Virgem, exclamando em seu sagrado cântico, que todas as gerações proclamarão a sua bem-aventurança, porque o Senhor olhou para a sua humildade, quer dizer-nos que Deus se dignou lançar os olhos sobre sua pequenez e a abjeção para acumular de suas graças e glórias. Existe, contudo, uma notável diferença entre a virtude da humildade e a abjeção, pois a abjeção não é nada mais que a baixeza, mesquinhez e fraqueza que temos em nós mesmos, independentemente de nossas reflexões. Mas a humildade é o verdadeiro conhecimento que temos de nossa abjeção, o qual nos induz a reconhecê-la em nós de boa vontade. A perfeição da humildade, porém, consiste não só em reconhecermos a nossa abjeção, mas também em amá-la e comprazermos dela, não por uma pouca pobreza de ânimo e por silhanimidade, mas em vista da glória que devemos dedicar ao nosso próximo, preferindo-o a nós mesmos. E esta humildade é que te recomendo encarecidamente, e para melhor a entenderes na prática, é bom que consideres que entre os males que temos que sofrer, uns são abjetos e humilhantes e outros honrosos, e que muitas pessoas se dão por satisfeitas com os honrosos, mas poucas se conformam com os que desonram. Imagina um eremita bom e devoto, mas todo esfarrapado e tremendo de frio. Todos reverenciam seu hábito e lamentam dos sofrimentos. Mas se um pobre trabalhador ou oficial, ou uma pobre moça, aparecem neste estado, desprezam-nos e caçoam deles, considerando a pobreza em suas pessoas uma coisa desprezível. Um religioso recebe, em silêncio, uma correção áspera de seu superior, ou então uma criança de seu pai. Chamam a isso mortificação, obediência e sabedoria. Mas se um cavaleiro ou uma senhora sofresse outro tanto por amor de Deus, julgariam isso falta de nobreza de caráter e puscilanimidade. Um outro mau anexo à abjeção é o seguinte. Uma pessoa tem um cancro no baço e outra no rosto. Aquela tem só a doença, mas esta, além da doença, sofre-lhe o desprezo e a abjeção. Digo, portanto, que cumpre não só amar o sofrimento, que é o exercício da paciência, mas que cumpre também amar a abjeção, que é o perfeito exercício da humildade. Acresce que tanto há virtudes abjetas como honrosas. A paciência, a brandura, a simplicidade e a humildade são virtudes que o mundo encara como vis e abjetas. Ao contrário, muito estimadas são aí a prudência, a generosidade e a liberalidade. Na prática duma mesma virtude, acham-se ações que são em parte desprezíveis e em parte honrosas. Dar esmolas e perdoar os seus inimigos são dois atos de caridade. Não há ninguém que não louve o primeiro. Ao passo do segundo, é muito frequentemente desprezado. Se um moço ou uma moça da sociedade fugir à companhia de pessoas apaixonadas pelo jogo, pelo luxo dos vestidos, pelas conversas más ou desonestas e pela intemperança, e espor-se-á a crítica, ao desprezo, às risadas, e sua modéstia será tida por hipocrisia e mesquinhez de ânimo. Amar estas coisas é amar a sua abjeção. Eis aqui mais um exemplo. Vamos visitar os doentes. Se a mim me toca o mais miserável, seria isso uma abjeção para mim, a julgar conforme o Espírito do mundo. Por isso mesmo, eu o amarei. Se me cabe uma pessoa altamente colocada, sermeia isso uma abjeção segundo o Espírito de Deus. Porque aí não há tanta virtude, nem merecimento. Ei de amar também esta abjeção. Cai-se no meio da rua, ou acontece uma coisa semelhante. É necessário que amemos todas estas abjeções. Há mesmo faltas, cujo único mal é a abjeção. A humildade não exige que as cometamos de propósito, mas que não nos inquietemos depois de cometidas. Tais faltas são certas incivilidades, inadvertências e outras semelhantes. Certamente quer a prudência ou a civilidade que as evitemos, quanto está em nossas forças. Mas, quando nos escaparam, quer a humildade que as aceitemos em toda a sua abjeção. Ainda digo mais. Se me deixar levar pela cólera, ou por sensibilidade, a proferir palavras picantes ou indecentes, imediatamente me hei de repreender e procurar ter delas um vivo arrependimento e repará-las quanto possível. Mas, ao mesmo tempo, hei de aceitar resignadamente a abjeção que daí me poderá porvir. E, se eu pudesse separar uma coisa da outra, rejeitaria o pecado com indignação e conservaria a abjeção com humilde paciência no coração. Mas, ainda que amemos a abjeção que segue ao mal, nem por isso se há de deixar de remediar o mal que a causou, por todos os meios naturais e legítimos a nosso alcance. Máxime, se o mal tiver consequências. Se tenho no rosto alguma moléstia vergonhosa e humilhante, hei de procurar-lhe a cura, mas sem esquecer a abjeção que daí me provei. Se cometi uma falta que não ofende a ninguém, não me hei de excusar, porque, embora seja um defeito, não tem outras consequências afora o desprezo. Aqui deu ensejo. Logo, se eu me excusasse, seria só para afastar de mim a abjeção, o que a humildade, de modo algum, pode permitir. Mas, se por inadvertência ou mau humor, ofendi ou escandalizei alguém, repararei a minha falta, excusando-me com toda sinceridade, porque o mal cometido ainda subsiste, e a caridade me obriga a destruí-lo quanto puder. De mais, acontece algumas vezes que nossa reputação toca também ao próximo. Nesse caso, a caridade exige que nos esforcemos, quanto possível for, por afastar a abjeção. Mas, destruindo-a aos olhos do mundo, devemos conservá-la cuidadosamente no coração para que se edifique nela. Se queres saber agora, Filoteia, quais são as abjeções melhores, dir-te-ei que as mais salutares à alma e agradáveis a Deus são as que nos veem espontaneamente, ou pela condição de nossa vida, porque não são de nossa escolha, mas da de Deus, que sabe melhor do que nós o que nos é mais necessário. Se houvessemos de escolher algumas, as maiores seriam as melhores, e as maiores são aquelas que mais contrariam a nossa inclinação, contanto que sejam conformes à nossa vocação. Pois, para dizer uma vez por todas, a nossa escolha, isto é, a própria vontade, muito altera as nossas virtudes e lhes diminui o merecimento. Ah! Quem nos der a graça de poder exclamar com o profeta? Escolhi estar abatido na casa de meu Deus, antes que morar nas tendas dos pecadores. Ninguém o pode, Filoteia, com exceção daquele que, para nos dar a sua glória, se tornou na vida e na morte o opróbrio dos homens e a abjeção dos povos. Muitas coisas, te disse, que as considerando, hão de te parecer duras, mas creme que, praticando-as, achá-la-ás mais doces que o mel. Capítulo 7 Modo de conservar a reputação juntamente com o espírito de humildade. O louvor, a honra e a glória não são o preço de uma virtude ordinária, mas de uma virtude rara e excelente. Louvando uma pessoa, queremos que outros a estimem e, honrando-a nós mesmos, manifestamos a estima que lhe devotamos. E a glória é um certo resplendor da reputação que provém dos louvores que se lhe dão e das honras que se lhe tributam, semelhante ao brilho e esmalte de diversas pedras preciosas que todas juntas formam uma única coroa. ora, a humildade, impedindo-nos todo o amor e estima de nossa própria excelência, também não pode consentir que busquemos louvores, honras e glórias que só são devidas ao merecimento da excelência e da distinção. Entretanto, aconselho o sábio que cuidemos de nosso bom nome porque a reputação não se funda na excelência de uma virtude ou perfeição, mas nos bons costumes na integridade da vida. E como a humildade não proíbe crer que temos este merecimento comum e ordinário, também não nos proíbe que amemos e cuidemos da reputação. É verdade que a humildade desprezaria a fama se não fosse necessária a caridade, mas sendo a reputação um dos principais fundamentos da sociedade humana e sendo nós sem ela não só inúteis, mas até perniciosos ao bem público, pela razão do escândalo que damos, a caridade nos obriga a desejá-la e conservá-la e a humildade conforma-se com esses desejos e cuidados. Não se pode dizer que o bom nome é para o homem o que o verde de uma bela folhagem é para uma árvore? Com efeito, não são muito apreciadas as folhas de uma árvore, mas servem para embelezá-la e conservar-lhe os frutos ainda verdes e novos. Assim, a reputação não é um bem desejável em si, mas serve de ornamento a nossa vida e muito nos ajuda a conservar as virtudes, máxime as que ainda são tenras e frágeis, pois a obrigação de manter a reputação e ser em verdade aquilo que nos julgam tem grande influência, faz uma suave reação numa alma generosa. Conservemos as virtudes, Filoteia, porque são agradáveis a Deus, o grande e supremo fim de todas as nossas ações. Mas, como quem quer guardar por muito tempo alguns frutos intactos, não se contenta de os pôr em conserva, mas os deita em vasos próprios para este fim, assim, ainda que o amor de Deus seja o principal conservador de nossas virtudes, utilmente poderemos empregar em conservá-las o amor à nossa reputação. Contudo, não se há de fazer isso com demasiado ardor e exatidão. Quem é, pois, tão sensível e delicado acerca de seu bom nome, assemelha-se a certos homens que logo tomam remédio por qualquer incômodo insignificante, estragando assim a saúde em vez de conservá-la. E mesmo a delicadeza exagerada em conservar a fama, apoia inteiramente a perder, porque essa sensibilidade extrema nos torna insuportáveis, aborrecidos e bizarros e provoca contra nós as línguas maldizentes. A dissimulação e o desprezo da detração ou calúnia é de ordinário um remédio mais salutar que o ressentimento a contenda ou a vingança. O desprezo dissipa tudo, ao passo que a cólera dá um ar de verossimilhança ao que se diz. Conta-se que os crocodilos só mordem a quem tem medo deles. Assim também digo, a detração ou maledicência só prejudica quem faz caso dela. Um temor excessivo de perder a fama dá ensejo a outros de pensar que aquela pessoa não se fia muito de seus merecimentos ou da virtude que lhe serve de base. Numa cidade que só tem pontes de madeira sobre os grandes rios, cresce que qualquer inundação as deite abaixo. Mas onde as pontes são de pedra, só há perigo de ruína numa inundação extraordinária. As almas verdadeiramente cristãs desprezam esta torrente de palavras de que a detração enche o mundo. Os fracos é que se inquietam de tudo que dizem sobre eles. Sem dúvida, Filoteia, todo aquele que quer ver a sua boa fama espalhada por toda parte a perde completamente. E quem quer receber honras de homens desonrados pelo vício bem merece perdê-las totalmente. A reputação não é como uma placa que dá a conhecer onde mora a virtude. A virtude lhe deve ser preferida sempre em toda parte. Portanto, se disserem que és uma hipócrita porque vives cristãmente ou uma cobarde porque perdoaste a injúria que o próximo te fez, despreza semelhante juízos, pois além de virem de gente inécia e por muitas razões desprezível, seria necessário abandonar a virtude para conservar a reputação. Os frutos das árvores valem mais do que as folhas. Nós devemos preferir os bens interiores aos bens exteriores. Sim, pode-se ser precioso de sua honra, mas nunca idólatra. E como nada se deve fazer que ofenda os olhos da gente de bem, tampouco se deve agradar aos olhos dos maus. O salmista diz que a língua maldizente é semelhante a uma navalha fiada e nós podemos comparar a boa fama a uma cabeleira que sendo cortada ou raspada completamente, cresce ainda mais tensa e bela. Mas se os cabelos forem arrancados até a raiz, já não crescem quase nunca. Assim, também uma vida desregrada e escandalosa nos destrói a reputação e será facílimo restabelecê-la porque está destruído o seu fundamento ou a probidade dos costumes que enquanto existe sempre nos pode restituir a honra que a detração nos tiver roubada. Cumpre, portanto, deixar uma conversa sã, uma companhia inútil, uma amizade frívola, um divertimento, um prazer, se a reputação sofre com isso, posto que valha muito mais a essas satisfações humanas. Mas, se por causa de exercícios de piedade, do progresso na vida espiritual, de aplicação para merecer os bens eternos, o mundo murmurar, rosnar e prorromper em detrações e calúnias, deixemos, como se diz, os cães latirem contra a lua, a navalha servirá a nossa honra, como a faca de poder a vinha, de podar a vinha, que a corta e faz abundar em uvas. Tenhamos sempre os olhos fixos em Jesus crucificado, caminhemos por suas sendas com confiança e simplicidade, mas também com prudência e descrição. Ele será o protetor de nossa reputação, e se ele permitir que se manche ou perca inteiramente, será para nos enaltecer, mesmo aos olhos dos homens, ou para nos fazer progredir na humildade, da qual te digo, em linguagem familiar, que uma onça vale mais que mil libras de fama. Se nos repreendem injustamente, oponhamos a verdade a calúnia, com muita paz e sossego. E se a calúnia ainda continua, permanecemos nós em nossa humildade, depositando nossa honra e nossa alma nas mãos de Deus, com o que a conservaremos com muito maior segurança. Imitemos o divino mestre na boa e má fama, como dizia São Paulo, para que possamos dizer como Davi, por tua causa, meu Deus, tenho sofrido afronta. Foi coberto de confusão o meu rosto. Duas exceções, no entanto, é necessário fazer. A primeira concerne a certos crimes tão graves e infames de que ninguém deve sofrer a censura, se se pode justificar. A segunda é referente a certas pessoas cuja reputação é necessária ao bem público. Nesses dois casos, segundo a sentença dos teólogos, é necessário defender tranquilamente a reputação dos agravos recebidos. se pode abrir não ader